E aí pessoal, aloha, tudo bem com vocês? Tá meio escuro, estamos aqui já por volta das 5 e quase 6 horas no início das atividades do Norte 22, isso mesmo, hoje o Ponta de Flecha tá no evento aqui no Norte perto de Aveiro, junto com uma malta muito legal como Portugal Preppers, Portugal Wolf, entre outros vamos acompanhar o que vai acontecer por aqui, fique ligado porque vai ter muita atividade boa eu sou o Alan Cássio e você está no Ponta de Flecha Esse vídeo tem um patrocínio da Acero Botas, só os melhores Agradeço a todos que vieram hoje e estão aqui fazendo um encontro no Brasil Três malucos, tiveram uma ideia no final do ano passado, três malucos, o Hugo Augusto, o Vitor e eu tivemos assim uma conversa aos três e resolvemos mal lucamente que numa grande aventura voltemos a organizar um encontro destes, não é? Muita guerra pelo meio, muitas bombas lançadas, muitas granadas, mas tudo bem pelo menos até chegar aqui a este ponto Espero que corra tudo bem, é o nosso primeiro, a nossa primeira organização que nunca tínhamos feito um país igual Espero que corra tudo bem, vocês estão cá, acho que já vão ajudar isto, começaram muito bem fantásticamente Aos todos os formadores que estão cá hoje, foram convidados O Paulo Guerreiro, aqui para o Futebol Branco Aleluia Brando, o Rui Paulo Forrolaia, muito alegado, oportunidade de chamar O senhor João Francisco, senhor na questão do peso Bom pessoal, terminamos aqui a primeira rodada de palestras com o Paulo do Portugal Preppers E aí Paulo, como é que foi a palestra? O que você achou? Você sendo palestrante, como é que o público reagiu? É pá, eu acho que correu bem É um de baixo de frio É que com algum frio, mas correu bem A malta teve com atenção, houve algumas questões engraçadas Houve partilha de informação, conhecimento Tá bom, pela primeira vez assim, público Foi bom Boa, vamos continuar galera Vamos continuar Vou falar aqui com o nosso amigo, Tuga Wolf E aí Tuga, conta para a gente Aí malta, tudo bem? Como é que está sendo assim, primeira noite Primeira noite, ainda é muito embrionário Mas para já correu muito bem, aqui com a iniciação do grande Paulinho Abriu aqui em grande, com esta malta E o pessoal estava animado E esteve a fazer bastantes perguntas Bastantes questões E acho que correu muito bem Opa, aí agradeço aqui o canal Também o cara aqui presente Tamo junto Ok Conta a flecha Vamos lá, vamos lá E aí Meira, conta para a gente Vem aqui Vem aqui E aí, conta como é que foi a palestra aí do Paulo O que você achou? Foi boa, faltou Olhe mais umas coisas Nível de comida Porque isto só estar a ver Faz mal Beleza Malta, vamos lá Está acabando a noite Está frio pra caramba Eu acho que eu vou morrer congelado hoje Mas beleza A gente se vê amanhã E aí pessoal Bom dia Nossa Essa noite Fez só Um grau Eu levantei durante a madrugada Para ver Para resolver Problemas da natureza E eu vi o termômetro Estava marcando Um grau Os doídos Um grau Não foi A noite é mais frio Que eu já peguei O equipamento Mas Um pouco mais de inteligência Um equipamento melhor Não foi tão sofrido Como é que eu fiz Eu coloquei um hand warmer Em cada pé Dentro da meia Isso me garantiu Um aquecimento do pé legal O saco de cama O saco de dormir A zona de conforto dele É para 10 graus Mas o extremo dele É menos um Não vou falar Ele suportou bacana Sofri um pouco Mais na região das pernas Mas Estou bem Na cabeça Fui touca Fui o shemag Fui fechando tudo Tampando tudo Porque era buraco Para tentar Se aquecer um pouco mais Mas foi tranquilo Para falar a verdade Foi tranquilo Até mais ou menos Agora Porra das 7 horas da manhã Vocês viram Como eu estou acordando Por agora Mas agora O efeito do hand warmer Que dura 6 horas Já passou Eu estou com meu pé Congelando Dá para sentir Que A temperatura Baixou bem agora Bem, 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 bem Estou falando baixo Porque ainda está Todo mundo dormindo Eu ainda estou aqui na rede O sol Já começou A querer sair ali Mas O tempo Não está ajudando Muito não E foi isso Essa noite De um grau Talvez tenha chegado Até menos Se estava um grau É bem provável Que a sensação térmica Tenha ido para Menos dois De sensação térmica Estou acampando De rede Ventou muito Muito, 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 muito Tanto que a rede Está meia solta A tensão Deve ter que arrancar Uma estaca Alguma coisa do tipo Mas Sobrevivemos A essa primeira noite Aqui no norte 22 Com um grauzito Espero que a noite de amanhã Seja mais confortável Vamos lá E a gente vai mostrando Mais um pouco Conforme as coisas Forem acontecendo Aloha Olha quem já acordou Ali E sem camiseta Ou melhor Sem blusa Está de t-shirt Meu Deus do céu Eu estou aqui Me tremendo todo E o cara está ali De camiseta Deu um grau De madrugada Um minitur Aqui Na nossa área De acampamento Tem mais umas barracas E uns abrigos Ali Uma galerinha Mais para cá Duas pessoas Dormiram Em rede Também Fazer uma barra Ali É o fundo E é isso Vamos lá Que o dia começou Começar a organizar As coisas Para o café Frio de lascar A gente vai acompanhando Aí galera Estão aqui logo De manhãzinha Sol no noto Mas sol frio TEMENDO Com o Hugo Da organização E aí Hugo Como é que foi A primeira noite Foi muito fixe A gente espera Que vocês tenham gostado Tira no frio Tira no frio Foi tranquilo E aí Será que o sol Vai nos brindar hoje Ou vai ficar Vai estar um dia espetacular Olha como está Está tudo limpinho Olha ali a lua Não dá para ver Está clareando Está clareando Muitas expectativas Para hoje Mais gente Sim Sim Não devemos chegar Às 60 Mas vai estar Muito pertinho Uns 56 57 Boa Ou seja Tem tudo para correr bem Só está motivado Vamos lá Vamos continuar Porque é isso Está difícil Ficar com a mão Do lado de fora Aqui Mas que cobertura Também podemos entender Um casaco Um poncho Um Pode ser Portanto fogo Cobertura Pó agasalho Depois temos O contentor Aqui dois exemplos Pode ser Um cantil Também por acaso É conhecido Se põe no fogo Ou seja o que for Só o facto De me agachar Por uma posição fetal Eu aqueço mais Mesmo que não tenha isto Só o facto De estar encolhido Num sítio protegido É mais eficaz Do que eu estar Num sítio exposto Portanto A ideia é sempre Concentrar o calor E conservar Para nós Seja secas Seja caruma Seja o colife Seja ervas É uma coisa Que nós recolhemos Facilmente As mãos Arrancamos E Isto que eu tive aqui Por causa Andei ali Porque o peço Apanhei aqui à volta Só um bocadinho Fiz logo este monte Isto pode dar Para fazer um abrigo Mas um abrigo Nós temos Um grande dia de energia Quando temos Uma solução Simples Que é Pura e simplesmente Fazer um monte Fazer um ninho E o que é que nós fazemos É pá Entramos aqui Vou aproveitar Vou aproveitar A arco Para me encostar Não tiro Muitas folhas O meu sobretudo Feito Isto é quando entramos As folhas Estavam no chão Tem alguma humidade Mas Confino um bocado A aragem Isto é É o meu casacão A aragem passa Se eu Deixar só A cabeça de fora Isto pode ser a diferença Entre tu passares uma noite Mais ou menos E estares uma noite A bater dentro E só estares Com umas coisas Se fizeste isto Um instante É pá E isto Não precisa dizer É o que tem É o que o pessoal Partilha Que sabe Vocês sabem Que sabem Coisas que eu não sei Eu sei Coisas que vocês não sabem Fale sempre Tentem dar mais Uma grande área Façam perguntas Mesmo que pareçam Se calhar Óbvias Se tiverem na dúvida Perguntem sempre Porque isto não Devia estar a ser avaliado Portanto Às vezes a dúvida Que é óbvia para um Depois para o outro Não é óbvia E assim Eu também excuso Estar a fazer Uma grande organização Sobre o que vou falar Porque também Vou seguindo As vossas dúvidas Tá bom Agora é espirinho Estou a espirinho Vamos lá. Viu toda a capacidade e a destreza e a resistência para utilizar ferramentas manuais, eu garanto que ao final de dois ou três minutos de mandar, de tentar, por exemplo, abrir um eucalipto, vocês estão errados. Enquanto que a serra, a serra é a ferramenta mais útil, a ferramenta mais segura, claramente, para processar leite. Depois, é uma questão de escolha, se querem grande capacidade de porte, desagai, claramente, se querem portabilidade, uma serra desta. Marcas há muitas, preços há muitos, sei de malta que tem estas serras da Agriloja custam seis ou sete euros há anos e é uma questão de escolher. Portanto, uma coisa que eu vos digo, que ao escolherem, e isto às vezes pode ser um bocadinho de contraseiro, as marcas mais caras têm a capacidade de comprar-se lâminas... É quase, se calhar vamos pôr o sol, estamos um bocadinho à sombra e depois vamos ver os machados. É sempre um tema relativamente... eu não diria controverso, mas... as pessoas têm sempre uma ideia... muito fantasiosa do que é que o machado faz. Portanto, temos aqui três machados com tamanhos diferentes. E este, para mim, no máximo, há machados muito maiores, há machados muito mais pequenos. Este, para mim, é mais ou menos o tamanho que eu aconselho. Mais pequeno deixa de ter grande utilidade. Maiores, ninguém vai andar a cortar árvores. Alguém já aqui cortou uma árvore viva? É para esquecer. Mas hoje em dia é difícil. É difícil, é difícil. Nem faz sentido. Nem faz sentido. Nem faz sentido. Nem faz sentido nenhum. Não faz sentido. Temos as questões das autorizações. Não se pode... Viessem connosco nas nossas atividades, nos nossos momentos de lazer, sendo que, da mesma forma que gostamos, também é a nossa responsabilidade trazê-los. Portanto, há aqui alguns exemplos muito engraçados. Os buchos seguidos devem estar a descansar, porque, naturalmente... Alguma vez que eu os ouvi, acho que estavam numa festa de pijama na minha terra. A contar histórias assustadoras. Brasil... A contar histórias assustadoras. Brasil adito, depois daqueles que já passaram hoje e da quantidade de vezes que gastaram no nome, agora podem repousar um bocadinho. Mas é verdade que eu retenho daqui duas coisas que eu considero importantes. Primeiro, eles estão, bem acha, a quem se chegou à frente e teve coragem de os trazer para isto. Ok? A primeira questão. A primeira nota que eu gostava de passar para vocês. E a segunda é que isso acresce a nossa responsabilidade de trazer outros e outros e os amigos e os primos e os meus sobrinhos todos, que eu costumo dizer. E isso, para além de ser uma grande satisfação pessoal, é também uma forma que eu encontro de ajudar, de permitir uma coisa que eu acho que tem a ver com a cadeia de solidariedade. Se eu ajudar a que os mais novos retenham e possuam algum conhecimento, é provável que numa situação qualquer de emergência, numa situação para criar um limite, eles tenham qualquer coisa para me devolver quando eu não tiver as capacidades. Ou porque os anos passam por mim e eu vou ficando com os mais jovens, como aliás se nota. Mas isso faz também com que algumas das minhas capacidades se vão perdendo. Portanto, se eu tiver a quem as transmitir, e isso é dever, é obrigação, e é provavelmente aquilo que num futuro vai trazer-nos algum conforto, vai trazer-nos alguma satisfação e algum alívio das penas pelas quais todos vamos passar. Portanto, desafio nesse sentido, apresentado ao Célio, ele também agarrou essa brincadeira, decidiu dar-lhe uma abordagem um pouco diferente e, portanto, está ali uma folha de papel que eu acho que ele vai utilizar para contar uma história. Eu vou me sentar aqui ao fundo e vou prestar atenção. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. lugar garantido, isto não é assim, tenho bons exemplos neste projeto, temos pessoas que já estão a trabalhar conosco em dois anos, e está aqui o Rui, que conhece, o Jean, que é o Nuno, não sabia o que era uma faca, ou se sabia era falar de casa, e hoje em dia acompanha-nos a dar a instrução e é fabuloso, e no entanto eu construí isto em dois, três anos, portanto isto importa muito a intensidade com que nós estamos nos projetos, no tempo, vale o que vale, e vale aquilo que nós fazemos no tempo, mas eu também comecei a sentir os escuteiros que começou a faltar um bocado esta questão da vida em campo, as facas deixaram de utilizar, ou quando se utilizavam os viaportes, ou não estavam afiada, os machados compravam, mas nem se devia para os machados, nem sequer vinham afiada, não tinham de ser afiados, mas mesmo assim tinha-se nas mãos com eles, e isto, obviamente, se os nossos jovens não aprendem, se os nossos dirigentes já não têm capacidade para afinar, não é capacidade que têm, não têm disponibilidade de aprender, ou de sair do ponto de desconforto para eles passarem esses conhecimentos, e daí, desde 2015 que vai trabalhar neste projeto, eu vou te dizer. E aí, pessoal, bom dia, aloha, segundo dia de acampamento, ou melhor, segunda noite de acampamento. E aí, pessoal, tá muito sem vergonha lá fora, aqui tá um frio absurdamente. Durante a madrugada, batemos pelo menos uns menos três graus, vou deixar aqui a foto para vocês verem. Graças ao Hugo, ele me emprestou aqui uma mantinha polar aqui para me enrolar junto com o saco de cama. A noite foi mais, relativamente foi mais tranquila, porque assim, sofri. Mas como eu sofri ontem com um grau, hoje eu sofri praticamente a mesma coisa, ou seja, a mantinha cumpriu o seu papel, o problema é que a temperatura abaixou demais, demais. Ontem foi um grau, hoje foi menos três. Então, é, o negócio tá tenso. O negócio foi muito tenso. E eu dormindo de rede, acho que tá na hora de repensar algumas estratégias com relação a dormir de rede. noite. Mas tá bom. Foi divertido. E é isso. Vamos levantar, preparar café e ver o que o dia nos espera. Continuemos nessa aventura no Norte 22. Pra quem quer saber como é acordar um dia num acampamento negativo, é assim. Olha que sol bonito que vocês estão vendo, não é verdade? Mas se liga só. vamos ver se vai mostrar, peraí, eu vou mudar a câmera pra vocês verem. Olha só. Olha pra isso aqui. Vamos dar um zoomzinho aqui, peraí, peraí, vamos ver se for cuidar. Menos... Podemos dizer que está uns menos quatro graus. É! Menos quatro graus e olha o dia lindo que tá fazendo. tá fazendo. Há quem diga que tá menos quatro graus olhando nas imagens. Claro que não. tá fazendo. Mas tá menos quatro. Tá um frio do caramba. Vamos acordar, tomar um café e seguir o baile pro último dia do nosso evento. Porque tá frio. Muito frio. E eu com frio na rede. O cara tá dormindo no chão. O cara tá dormindo no chão. Bom dia. Estou filmando. Posso te filmar? Pode filmar. Olha só. O cara tá com menos quatro graus dormindo no chão. E não tá tremendo. Olha só. É uma capa. Duas capas pro... Não. Uma capa pro saco cama. Isto é... Isto é uma manta. Tá vendo? Tem um bivy bag. Bivy bag corta a umidade toda. Depois tenho um... Um daqueles jura dois juros. Um saco cama. Pra quanto que esse saco cama? Acho que deve tá perto de 100 paus aqui. Não. Pra quanto eu digo tipo... Ah, isto acho que é de menos cinco. Ah, tá quentinho então. Ah, tá bom. Tá bom. Não, não. Tanto que eu só pus isto assim por cima, mais nada. Só não caí inumidado. Eu acho que é o que eu sou mole mesmo então. Ah, tá bom. Tiveste frio? Tive. O meu saco cama é pra dez. Dez positivos? Dez positivos. Ah, isso é saco cama depois de primavera, pô. Pois é. É o que tinha. Porra, podia ter de tempestado essa minha manta. Tranquilo, tranquilo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tomei, hein. Bem é a questão mesmo de querer conhecer-me? E, no tenho dois finhos, é a questão também de saber o que é que estás podendo deixar-me. De nada já temos apesar do seu salário-te também, existe o arvai, existe o sertra, existe o cair. O que é, é, o seu najezo. Ah, também já sabe o que é que há a deixar-me, já não compreendo as charas, já não é o salário-te. e não haver comida. Sempre que eles podem comer, porque eles têm diversa necessidade para levar os desprezinhos, para vocês se usá-los felizes. Nós trouxemos aqui um bocadinho que eu estou mostrando, que é um bocadinho mais friante, que é um bocadinho mais friante. Vocês conseguem perfeitamente perceber se uma hemorragia é grave, se não é. Mas se não for externo, há uma estante na tensão que está a haver uma hemorragia interna. É mesmo nisso que eu quero chegar. É, porque uma coisa é eu ver o sangue a sair. Eu consigo perceber que é uma hemorragia e vou conseguir perceber se é uma hemorragia arterial, porque vai ser a batida do coração que o sangue vai sair, ok? E depois há as zonas das artérias, vamos para lá já a seguir. E se for uma hemorragia? Venosa não. É um sangue fluído que está a sair. Se for interna, então se caiu, bateu, ok? Como é que eu vou conseguir identificar que ele tem uma hemorragia que é grave, mas eu não tenho saída evidente de sangue? É com a hipotensão, ok? E como é que nós sabemos que uma pessoa está a hipotensa sem um esfignomanómetro metido no braço? Mas em espaços diferentes. É diferente. Faço-me entender. Portanto, nós temos que ter sempre onde o encontramos no Polo Norte. Nós temos que ter sempre noção de que quando nós estamos a dar azimuts, a pessoa que o tira tem que estar no ponto onde nós o tiramos, não é? Ele não vai para o ponto onde nós queremos que ele vá. Portanto, e sempre que isto acontece, não é? Temos que ter um bocado esta consciência. Não posso olhar. Agora vais ali e das unhas e muito para o Norte. E eu meti uma estaca não sei onde. Ou se calhar vai na procura da estaca, senão se sair mesmo do ponto onde nós indicamos que ele tem que tirar. Isto é importante. Portanto, as linhas Norte e Sul, não é? Variam, não é? Mantém sempre a mesma direcção. Assim como as este ou este. E nós, se eu estiver aqui, vou para ali, não é? E este também. De maneiras que é importante que nós mantenhamos esta relação. Portos de Carvalho, porque é que eu tenho que estar a usar uma guardia de medronho? Vocês na vossa terra têm medronhos? Quem é que tem medronhos na vossa terra? Em tantas pessoas, está ali uma que tem. Duas. Também precisamos de andar muito, só apanhamos. Mas é assim, se eu vou fazer uma tintura rápida, e a maior parte das pessoas trabalham, de vez em quando temos tempo para fazer determinadas coisas. Não vou não sei para onde, para ir colher medronhos, para vir fazer uma aguardente, e depois espero não sei quantos meses que aquilo esteja pronto, e depois aí eu vou fazer. Por isso, quando vos aconselharem, vou dizer que sim. Percebem? E vão fazer com a aguarda. Isto não faz sentido nenhum. Nós temos que usar aquilo que nós temos aqui à mão. Sim. O que é que eu estou a ser sustentável, por exemplo, se eu vou para o rabo de Judas, de carro, gastar gasolina, poluir o meio ambiente, para ir buscar medronhos, para vir fazer uma aguarda entre medronhos, para depois usar para fazer uma tintura. Isto faz o sentido? A mim não faz. Os americanos chamam-lhe de tang, the tang of the knife. Tem várias características. Neste caso, temos uma full tang, ou seja, a espiga é completa. O que é que isto significa? O laço, com o cabo do ovo, e neste caso, até sai um bocadinho atrás. Estão a ver? Ok? Isto é um conceito que surgiu porque efetivamente dá uma maior resistência à faca. Se precisarmos dessa resistência, se não precisarmos, opa, depende das técnicas que utilizamos com a nossa faca. Sim. Pronto? Ou seja, não se perde nada, não se perde nada, dá um bocadinho mais peso, mas não se perde nada, exatamente. Dá maior resistência à faca. No entanto, por exemplo, as moracolibres são facas... Bom, pessoal, foi... Foi o quê? Olha, foi uma experiência fantástica. Um percurso de aprendizagem absolutamente fantástico. Duro, muito duro, mas é... Eu acho que se dá para ver na minha cara tudo o que eu tenho para vos dizer. A única coisa que eu não disse hoje, mas afirmo com toda a convicção, é que o meu muito obrigado nunca será obrigado, KB. 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 E os KBs todos. KB. E os outros KBs que nunca será suficiente. Ok? Obrigado por porem de pé este sonho. Obrigado aos outros todos que vieram viver connosco este sonho. E a promessa que se a semente brutar, eu vou estar para regar. Muito bem. Fundo de coração vocês terem apoiado esta nossa maluqueira. Não estava planeado a 100% como a gente queria. A gente tentou desligar o vento a tempo ali, até não conseguimos. Teve uns dias de vento, não foi possível tratar tudo. Foi bom sentir o vosso calor humano. Foi bom sentir que vocês estavam cá com um intuito de aprender e de estarem connosco e de nós estarmos com vocês. Deu... conseguimos transpirar isso para os outros. No fundo do coração, obrigado a todos vocês que vieram para partilhar o vosso conhecimento e a vossa sabedoria connosco. Epá, são aqui pessoas com os quilómetros do caraças em cima das pernas. E vocês vieram, caso os outros não saibam, vocês vieram todos a custo zero. Ou seja, ninguém aqui ganhou dinheiro nenhum com eles estarem cá por isso. Ainda assim, ou seja, ainda é de mais louvor, ou seja, ainda tem mais importância o fato de que eles vieram mesmo de borla para nos ensinar, para partilhar connosco aquilo que tanto têm e sabem. Por isso é assim, de tudo o que aconteceu de bom e de tudo o que aconteceu do mal, há sempre uma coisa a levar que é conhecimento, sabedoria e aprendermos com os erros e saber que na próxima vez se calhar vai ser melhor. E eu tenho a certeza e fico ao compromisso que na próxima vez será certamente muito melhor. Por isso, do fundo do coração, nosso e para vocês, muito mas muito obrigado. Está difícil se vai ser aqui para acrescentar alguma coisa. Mas a única coisa que eu tenho a fazer é... Só não pode chorar. Muito cansativo, como foi, andar aqui a correr do lado do bolso e o staff que esteve lá atrás, que esteve fantástico e estiveram a ajudar bastante e é importante salientar as pessoas que estiveram ali dentro, todas a trabalhar, cá fora também, quem esteve cá presente. Tenho a agradecer a toda a gente, foi uma equipa fantástica. Toda a gente sentiu-se como uma família e não como pessoas de fora. Isso foi o mais importante, porque sentimos todos o calor. Não conseguimos dar atenção garantidamente a toda a gente, por isso como é o mais importante. Como é menos salientar, mas pelo menos tentámos agradar um bocadinho a toda a gente e tentar passar por toda a gente e dar um cumprimento, um olá e fugida. Mas do fundo o coração sai daqui do coração cheio, que é o mais importante. E cansado mas feliz, que é o mais importante. Vamos aprender com os erros, como já foi aqui. Certamente. Vamos seguir para a frente, vamos parar um bocadinho, sentarmos, fazemos o rescaldo da situação e depois aí ok. A sementezinha está lá, vamos tentar regar a semente para ver se ela brota e depois criar isto com mais consistência e melhorar. O que é o mais importante. Desculpem qualquer coisa da nossa parte. Tentámos fazer o melhor possível, diante do que nos foi possível, a nós. Foi uma aventura maluca de três malucos. Disseram vamos fazer? Vamos! Ai Jesus e agora? E pronto. E tentámos dar o nosso melhor. E agradecemos a todos os instrutores que estiveram cá. João Francisco, ao Salmo, ok. A Isa, ao Grande Francisco Rocha, ok. Ao Paulinho, ok. Para não falhar o João Grilo. A Morgana, espetacular, ok. Certo. O Dominique. O Dominique. O Dominique. Não puja o Dominique. O Grande Dominique. Malta, muito obrigado a todos pela vossa partilha, o vosso contato e manteremos aqui muito mais ricos garantidamente. Sai daqui com o coração. Assim, gigante. Muito obrigado amigo. Bom, e foi assim o Norte 22. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa aventura, esse primeiro evento aqui no Norte com toda aquela Malta. Bom, não se esqueça de compartilhar com seus amigos que gostam de aventura para conhecer mais um pouco de eventos do que acontece aqui em Portugal. Compartilhe com seus amigos. Deixe aquele like para fortalecer e dizer que você está gostando desse tipo de conteúdo. Lembre-se, examine tudo, retenha o que for bom. Eu sou o Alan Cássio e você está no Ponta de Flecha.